Mohamed Ali contra Joe Frazier, Daniel Cormier contra John Jones, Roger Grace contra Ronaldo Jacaré. A história dos esportes de combate está cheia de grandes rivalidades que marcaram época, mas você deve ter reparado que todas essas rivalidades são entre dois atletas. A nossa história do documento queixo de hoje é um pouco diferente, é uma rivalidade entre um dirigente e um lutador. O Dana White, ao longo dos anos, se tornou o homem mais poderoso do MMA mundial. Mas você não chega nessa posição sem colecionar alguns desafetos no caminho. Nessa extensa lista de inimigos, não há ninguém que se destaque mais do que ele, Tito Ortiz. É disso que fala o documento queixo. Como muitas outras rivalidades, essa aqui também começou como uma amizade. Nem todo mundo sabe, mas na verdade, Tito Ortiz é uma das principais razões pela qual Dana White, Lorenzo e Frank Fertitta compraram o UFC em 2001, o primeiro passo na história de sucesso do negócio, que hoje vale mais de 12 bilhões de dólares. Dana White era empresário de Tito Ortiz. Na época, uma das grandes estrelas do UFC e do MMA. Foi por meio da relação com Tito e também com seu outro cliente, Chuck Liddell, que White se aproximou da organização. Dana negociava diretamente com o então presidente do UFC, Bob Mayrowitz, e estava profundamente incomodado com a forma como a empresa era administrada. Dana acreditava que Tito estava recebendo menos do que devia e que o investimento em promoção do Ultimate era insuficiente. Após a aquisição, inclusive, aumentar o orçamento de marketing da empresa foi uma das principais medidas tomadas por White. Tito Ortiz foi o astro do início da era Zufa no UFC. O bad boy de Huntington Beach fez a luta principal de três dos cinco primeiros eventos dessa nova fase na organização. Inclusive, o primeiro card com Dana White no comando, o UFC 30, como você pode notar aí, não tem nenhum adversário no pôster, só escrito o novo UFC e Tito Ortiz gigante. Mas assim que a dinâmica da relação entre Dana White e Tito Ortiz mudou de empresário e atleta agenciado para presidente e principal astro da organização, o caldo entornou de vez. Como acontece muitas vezes, quando se mistura amizade, trabalho e poder, a grande fagulha que iniciou esse incêndio foi o dinheiro. Se alguns anos antes, Dana White brigava com a chefia do antigo UFC para aumentar o pagamento do Tito Ortiz, o dirigente se viu do outro lado da situação rapidamente. O palco do início da derrocada entre Ortiz e White foi o primeiro grande blockbuster da era Zufa, UFC 40, em novembro de 2002. No evento, Tito Ortiz fez a luta principal contra Ken Shamrock, que retornava ao octógono pela primeira vez desde 1996. Quase 14 mil pessoas compareceram à MGM Arena, em Las Vegas, recorde de público e renda da época, e o card quase dobrou os números de pay-per-view que a organização vinha tendo. No Cade, a surra era para dois, mas o Shamrock levou sozinho. E o combate, apontado por muitos como um dos mais icônicos do início dos anos 2000, terminou com interrupção entre o terceiro e quarto round. Depois da luta, Tito começou a pressionar para aumentar sua bolsa para um milhão de dólares. Dana White ficou irritado com as demandas do lutador, chegando a dizer publicamente que o Ortiz estava sendo injusto com ele e com o Ultimate. Essa também foi uma das primeiras vezes que vimos algumas táticas hoje já famosas do Dana White em ação. O insatisfeito dirigente começou a dar declarações fortes contra o Tito e sugerir que ele estava evitando, a qualquer custo, uma luta contra o Chuck Liddell. White ainda colocou o Ortiz na geladeira e pôs um cinturão interino em jogo nos meios pesados. Randy Couture venceu o Chuck Liddell nessa luta e, meses depois, também bateu o Tito Ortiz em setembro de 2003. Essa noite, inclusive, marcou a última vez que o Bad Boy de Huntington Beach teve um cinturão do UFC em sua posse. No aniversário de 10 anos do UFC, em novembro daquele ano, o Ultimate fez uma grande celebração com lutadores históricos e inaugurou seu hall da fama com a indicação de Royce Gracie e Ken Shamrock, só o Tito Ortiz mesmo que ficou de fora da festa. O que já estava ruim e azedou ainda mais daí em diante. O Dana começou a dar entrevistas, dizendo que nos sparrings de boxe que fazia com o Tito Ortiz quando ainda era o seu empresário, ele costumava encher o ex-campeão do UFC de porrada. Anos depois, em entrevista para o Conan O'Brien, o Dana disse, inclusive, que ele e o Tito Ortiz chegaram às vias de fato. E se até aqui essa história já estava maluca, porque, afinal de contas, a lista de atletas que caíram na porrada com dirigentes é bem pequena, em 2007 o negócio saiu completamente fora de controle. O Tito Ortiz começou a dizer para quem quisesse ouvir que estava sendo sabotado e que sabia exatamente quem era o responsável. Dana White. Em setembro de 2006, durante a pesagem do UFC 63 na Califórnia, um burburinho começa a se espalhar. Tito Ortiz e Dana White vão lutar boxe. Mas quem estava espalhando os rumores? O próprio Tito Ortiz, que estava naquele evento como convidado VIP. Ao que tudo indica, a história dessa luta entre o patrão e o funcionário partiu do próprio Ortiz, que exigiu três rounds de três minutos no ringue de boxe contra o desafeto para aceitar ser treinador do TUF 3 ao lado de Ken Shamrock. Dana White jura que a história era para ter sido mantida em sigilo, mas, ao mesmo tempo, já tinha uma equipe da Spike TV, o canal que transmitia as lutas naquela época, acompanhando ele e o Tito o tempo todo para produzir material promocional. Foram essas câmeras, inclusive, que flagraram o Ortiz tentando intimidar o White quando se aquecia no octógono para a trilogia contra o Shamrock. Não parou por aí. Ao vencer a luta, ele subiu na grade, apontou para o careca e disse Você é o próximo, além de falar sobre o assunto na sua entrevista pós-luta. E se engana quem pensa que o Dana White estava levando essa parada na brincadeira. O dirigente liberou, segundo ele próprio, duas horas todos os dias em sua agenda somente para os treinos, mesmo que eles tivessem que acontecer entre as reuniões dentro de um quarto de hotel. Na reta final, White chegou a ir para sua academia de boxe da infância em Boston, além de trazer pugilistas profissionais e outros lutadores do UFC para fazer sparring. A Comissão Atlética de Nevada torceu o nariz. Havia uma preocupação com o mismete brabo, além do fato de Dana White já estar com 37 anos. Os comissários exigiram volume extra de exames para provar o estado de saúde do presidente do UFC e analisaram diversos sparrings dele contra lutadores reconhecidos e já licenciados pela entidade. Ainda assim, não houve consenso na hora de deliberar. O esquipa Vansino, um dos principais nomes da NSAC, votou contra a concessão da licença para o Dana White boxear o Ortiz, mas acabou sendo o voto vencido no fim das contas. Seus outros três colegas aprovaram, mesmo que com algumas restrições, e o combate acabou sendo oficializado. Aos 45 do segundo tempo, no entanto, na hora da pesagem, tudo foi por água abaixo. O Dana White foi ao antigo centro de performance do UFC, onde aconteceria a pesagem, se pesou diante da comissão atlética, mas o Tito Ortiz não deu as caras. Os comissários de Nevada ficaram espumando de raiva com a situação, e além de passarem um baita sermão no Dana White, disseram que não iriam jamais compactuar com esse tipo de jogada de marketing no futuro, o que caracteriza uma meia-verdade. No fim das contas, o resultado final dessa luta foi um documentário com mais de uma hora de duração, exibido na TV americana, mas sem luta alguma. E essa é a história da treta entre Tito Ortiz e Dana White, uma das mais longas rivalidades e mais marcantes também dentro do nosso esporte. Nessa edição do documento Queixo, eu falei com vocês desde Jakarta, na Indonésia, onde eu estou para poder trabalhar numa edição do Brave Combat Federation. Eu venho viajando o mundo fazendo esse tour por conta do Brave e aproveito e trago vocês a tirar cola. Aliás, um calor desgraçado aqui é o problema meu, pelo visto. Eu estou buscando lugares onde a temperatura está alta e tive que esperar cair à noite para poder gravar. Falando do documento Queixo, eu sempre peço que se você puder, dê o like nesse vídeo, comente, engaje, compartilhe, mande para os seus amigos. Você tem um amigo que é meio nerdola, gosta de história, manda para ele, não gosta de MMA, às vezes é um bom caminho para poder introduzir alguém ao mundo do MMA. Se também gosta de MMA, mas não está tão ligado no quadro, compartilha. É sim que a gente consegue chegar a mais pessoas e manter o documento Queixo quinzenalmente aqui também, trazendo histórias para vocês. Falando do documento Queixo, aqui no canto eu estou leando, vai colocar uma playlist com todos os episódios para você maratonar o quadro, beleza? Valeu, um abraço e até mais! Tchau, tchau!